Os agentes financeiros vão contar com garantias do governo para emprestar dinheiro aos pequenos e médios empresários que enfrentam dificuldades com a pandemia do novo coronavírus. A expectativa é atender empresas que, juntas, empregam mais de 3 milhões de trabalhadores. O programa emergencial de acesso ao crédito vem para facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a novos empréstimos durante a pandemia do novo coronavírus. As garantias são para empréstimos realizados até dezembro para pequenas e médias empresas com faturamento em 2019 entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões. A utilização dos recursos será livre, inclusive para capital de giro. As garantias vão ocorrer por meio de um fundo que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De imediato, o Ministério da Economia vai aportar R$ 5 bilhões e novos aportes podem ser realizados até o fim do ano, somando até R$ 20 bilhões. Isso vai fazer com que o crédito seja efetivamente oferecido e as nossas empresas possam sobreviver a essa crise e manter suas operações. Régila Márcia é empresária no ramo de alimentação em Brasília. Mesmo com as dificuldades por causa da pandemia, ela optou por não demitir nenhum dos 345 funcionários. A expectativa em relação ao programa emergencial de acesso ao crédito é grande, porque, segundo ela, a garantia vindo do governo vai facilitar a vida dos empresários. Eu creio que vai ser muito favorável a todas as empresas, principalmente aqueles que têm a intenção de uma deficiência. Márcia. Márcia.